Minhas palavras hoje são poucas, amigo, mas é agradecer a presença da promotora que estava aqui presente nesta casa e dizer, juntamente com todos os vereadores, a situação que nós estamos passando hoje em Conceição do Jacuípe. Quando a gente luta hoje pela defesa do consumidor do município, é porque o pobre precisa de apoio e o pobre não está tendo apoio, que é a defesa do consumidor, que tem que ser implantado urgente e urgentíssimo no nosso município, porque vocês estão vendo aí como é que está a situação em Conceição do Jacuípe. Não tem a quem você reclamar. Preço de um supermercado de uma coisa, no outro, outro valor, o recibo de energia chega, a pessoa não tem onde cobrar, ou da água, também a mesma coisa. E fazer essa denúncia aqui para o povo de Conceição do Jacuípe, para abrir o olho e ir junto conosco, o vereador, cobrar isso aí. O escritório da Embasa de Conceição do Jacuípe já acabou. Tem que estar aberto para atender o povo. A água é do povo, a Embasa é uma empresa boa, sei que trabalhei lá, tem muitos funcionários bem. Agora, o escritor da Embasa de Conceição do Jacuípe tem que ser aberto, as portas têm que estar abertas, que é para o povo poder fazer a reivindicação. Atender por telefone, quem é que pode? É todo mundo que sabe? É todo mundo que tem o WhatsApp para estar reclamando? Então, isso está errado. O presidente, o gerente da Embasa, ou seja uma pessoa, o senhor Djalma, é uma pessoa muito boa, muito educada, agora, abra as portas do escritório da Embasa para atender o povo. Conceição do Jacuípe. Uma outra coisa também, eu... Vai, vereadora Fábia, quer falar aí, presidente. Oi, meninos. Obrigada, vereador. Vereador, só puxou um assunto muito importante. O escritório da Embasa não funciona mais. Eu estive lá para fazer uma reivindicação. Por sinal, eu fui bem atendida. Não vou falar mal dos funcionários. Mas, eu acho um absurdo. As pessoas não têm acesso às informações da Embasa para fazer nenhuma reclamação. E o senhor puxou um assunto muito importante aqui hoje. Inclusive, eu falei com eles, como é que pode? Ele disse que eles pretendem abrir para fazer o atendimento, mas, por enquanto, ainda está fechado. Realmente, foi válido a sua reclamação aqui hoje. Muito obrigada. Valeu, vereadora. Mas, tem que abrir. Tem que abrir a porta do escritório para atender o povo. Que o povo de concessão do Jacuipi merece mais respeito. Você chega em Pele de Santana, a porta do escritório é aberta. Por que Berimbau não? Por que concessão do Jacuipi não? Isso aí é uma coisa que não é só do vereador Osézio. É todos os vereadores têm que cobrar que a porta do escritório da Embasa de Concessão do Jacuipi tem que ser aberta para atender o povo. Um outro assunto também, que estou trazendo hoje aqui nessa tribuna. A empresa SAC, aqui que atende o povo nosso de Concessão do Jacuipi, um atendimento muito maravilhoso, eu não vou mentir, dizer a vocês. Agora, tem uma coisa que peço a todos os vereadores, junto comigo também, que a gente vamos lutar. Que eles cobrem até mais alguma coisa no carnês que ele cobre. Agora, meu irmão, depois que o camarada morre, ele paga aquilo ali o tempo todo e no dia não tem o dinheiro nem para pagar a gaveta. Se precisar de colocar o remédio, tem que pagar também. Cobre mais do povo, agora o povo é a hora que mais precisa, é na hora do sepultamento de uma pessoa em casa. Então, paga a caixa, que é a urna, mas a gaveta não tem, o cara não tem direito. Então, eu peço ao pessoal da SAC que convide a todos os associados, que paguem um pouco até mais. Agora, não deixe o povo nessa solidão, porque é complicado, vereador Rafael. Quando o cidadão, o parente morre, a caixa é rapidinho. Agora vem o remédio, que é para colocar, e a gaveta, que o camarada não tem o dinheiro para pagar. Aí fica, corre atrás de um vereador, corre atrás de prefeitura, corre atrás de... E uma coisa que eles têm direito, que ele vem pagando, aumente mais, bote uma tarefazinha em cima, que é para deixar o povo à vontade. O que é que adianta? A caixa, sim. E o principal? Que é colocar na gaveta. O camarada, no dia, tem que se rebolar para arrumar esse dinheiro, fazer vaquinha com amigos e tudo. Daí o povo logo pergunta, cadê? Você não pagou o plano, não? Mas o plano está faltando ainda, essa partezinha. Peço atenção desse pessoal aí que resolve isso aí. E dando embasa, vereadores, vocês têm, junto com o OZES, cobrar. A porta do escritório da embasa tem que ser aberta para atender o povo, que é despesa de água, a água é nascente, vocês mesmos sabem. A embasa gasta só o funcionário, o cloro e o sulfato. Pronto. Jogou na rua o dinheiro na gaveta. E aí, a gente chega para ser atendido, uma pose maior do mundo, que é pose, viu? É pose que tem aí nessa embasa em Berimbau, que eu já trabalhei aí e sei que antes as portas eram abertas e hoje portas fechadas. JS, bata isso aí para o povo de Conceição de Arquídeo, que você está aqui presente, educadora, que a embasa tem que ser portas abertas para o povo. São minhas palavras por hoje. Muito obrigado, que Deus dê um bom dia a vocês todos. Obrigado. Obrigado.